Alô irmãos aí de Rio das Ostras e toda essa região estaremos aí se Deus quiser agora num grande evento de curas e milagres na conferência MHC aí de Rio das Ostras, Rio de Janeiro vai acontecer aí dos dias 21 ao dia 24 de novembro este mês é na rua Fernando de Noronha, número 35, Nova Esperança, Rio das Ostras, Rio de Janeiro então não perca aí a conferência dos homens, curas e milagres muitas curas, muitos milagres tem acontecido já teve lugar em que estivemos ministrando foram mais de mil pessoas curadas então veja, é uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa o que Deus tem feito esteja ali, não falte, leve alguém que você conhece aí que está doente, está enfermo leve alguém, por exemplo, caroço no seio desaparece na mesma hora hérnias, pico-papacaio problemas de joelhos tos de cabeça surdos que passaram a ouvir cegos passaram a ver coisas maravilhosas têm acontecido então estejam ali conosco levem as pessoas que estão doentes, estão enfermas para Jesus curar, para Jesus salvar também leve as pessoas estaremos ali ministrando a palavra de Deus ministrando a presença de Deus com curas e milagres tremendos em nome de Jesus isso tudo vai acontecer no Centro Evangelístico Internacional ali em Rio das Ostras amém Amém tés não não é